E ae geral, Naldinho na voz, hoje eu tô aqui na MAP produtora, tá ligado? Jeitinho para a contenção, Murilo Azevedo, vai segurando, que nós tá vindo sem medo Essa daqui é a do Velozes, pra todo mundo que tá esperando, tá chegando hein? Tô de Veloz, HB20, boné pra trás, a onda da hippie, meia na canela Nike de bolha, um piscar de olho, um beijo na boca, passei de rap e sol Tu se enlouqueceu e se perguntou, quem era eu? Era quem? Era o Naldinho, de terno e gravata, o maloqueiro nato, tipo magnata De São Paulo, baixada, de Miami pra Tóquio Essas meninas, quase teve um troço, por quê? Esses meninas é do Velozes Furiosos Esses meninas é do Velozes Furiosos Esses meninas é do Velozes Essa daí é do Velozes E logo em seguida, não vai tá vindo mais ou menos assim, ó Olha lá quem tá vindo na esquina, sente o ronco da turbina De lupa na cara, cabelo arrepia, sonhou de consumo das meninas Se ele encosta na banca, ela sente a fragrância, sabe que é Ferrari Black Cada rolê é um kit novo, cada kit novo ela se perde Ou monta na garupa, se segura, que é Velozes Furiosos E a adrenalina corre pura, com o barulho delecoque É que aqui na quebrada ela foi adotada, pela moto dos mais chave Pelo fato de correr muito, e dá pau em várias naves É chavo enjoado, cabelo cortado, de lupa na cara Então vai, partiu, de meia meia zero É o chavo enjoado, cabelo cortado, de lupa na cara Rolex no certo Partiu, de meia meia zero Partiu, de meia meia Ela sente a potência do duplo escape E confia que o jet é progresso Então vai, partiu, de meia meia zero Partiu, de meia meia zero Logo na sequência Pra todos que pediu aí Busca Donaldinho Proibidão, tá ligado? Então respeita Respeita a tropa do chavoso Que o nosso bloco chegou Tá no gote engatilhado Quer caô, vai ter caô Tá tudo monitorado Colete a prova de bala Nossa volta vai ser triste Logo mais nós tá em casa Vem o toque dos amigos Baile rola até mais tarde A top vem da zona sul Pra cidade dos mais chave Território dos meninos É só hip estampadão É que nós diferencia Em qualquer situação Nós nunca se igualou Porque aqui tem divisão Nós aqui, vocês lá Doutor lá dos alemão Nós aqui, vocês lá Doutor lá dos alemão Nós nunca se igualou Porque aqui tem divisão Nós aqui, vocês lá Doutor lá dos alemão É o nardinho aqui na mapa Arrebenta na canção O moleque chapa quente Ele canta e não chateia Improvisa, manda memo Até estourar as veias Aqui nós tá cantando E os moleque é sem dó Logo mais lá no Youtube Vai parar lá na Record Se pá na Rede Globo É os meninos chavoso As menina aprovou E depois pediu de novo Nós nunca se igualou Tá ligado? Vai segurando Tchau